Só o Pinocopter Desceram aqui, desceram aqui em cima É, descendo Caixa de armamento aliada a caminho Bande inimigo acima Cuida aí meu, desceram aí É, tô descendo aqui A gente tá na zona segura Fiquei de olho em inimigos Tô de frente que se ele descer Vai, vamos ter que subir lá já Vai, vamos ter que subir lá já Sem colete, sem colete, sem coletinha Derruba Tá botando o colete Peguei na Cê tá Eu não Curtindo Tem a caixa de munição aqui embaixo também Não era? Não, tem mais, tem mais Tô em cima Tô lá na loadout Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Caixa de armamento aliada a caminho Inimigo chegando na AO Tá aqui A moto do outro Que eu derrubi Tá ligando Tá comigo Tá comigo, vem Tem dois, tem dois, tem dois Derrubei um Ah meu, que merda Tá revivendo, tá revivendo, tá revivendo Aonde? Não, eu derrubei um Aqui me matou de novo velho Cadê vocês Eu tô com dois Eu tô com dois Cara aqui em cima Tá revivendo a mulherzinha lá Um, um, um Eu derrubei Deviveu já Olha que merda Cara, o Buil tava comigo um segundo atrás Já que ele foi Não foi cagar não Derrubei um Matar os caras, né meu Não, ele deu Pera aí meu Vamos cair da menina de cima ali Drones Drones de reconhecimento inimigo Na sua área Peguei aqui Alimentador Eu vou pegar esses Puto Então, então Estava aqui ó Margaram o Bruno Cadê eu? Tinha matado um preto ali De preto Nossa Inimigo chegando na AO Oxi Ah, levaram meu sensor Sim, né meus Bora minha Ó, caiu mais de um Caiu mais de um Acho que ele tá por baixo Inimigo Tá aí embaixo Vamos Jato, tá de 12 Inimigo Aqui ó Marcando ponto de encosta Porra Vou descer Cadê ele me fez? A direita aqui Diogo Cadê? Peguei 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 Mais um Ai Tá em cima Sobe comigo Sobe comigo Sobe comigo Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Tá aqui ó Aqui ó Dois 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 caras Mais um Eles estão atirando Eles estão atirando em mim Eles estão atirando em mim Volta Primeiro andar, no primeiro andar eles estão ainda Ai eu sempre mato um e morro pelo outro cara Sempre mato um e morro pelo outro Aham Ah Não vou ter que pular e pegar a caixa Que praguedo velho O cara tá dentro da casinha ali ainda No primeiro andar Primeiro andar Primeiro andar Primeiro andar Primeiro andar Cadê aqui o cara mano Pega aí 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 Eu vou entrar depois. Pegaram tudo? Aham, tinha quatro ali, um aqui, três. Aqui é onde voltou. Ah, tá voltando aí. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica levo! Ó, ele tá acabando. Peguei. Tem mais um em cima, mais um em cima. Mais um em cima, atirou em mim, atirou na ameaça. Cadê? Buraco, buraco. É, buraco, buraco. É, roubo o buraco. Cadê aquele cara? 41 metros. Ô, como é que vocês estão de munição de alto calibre, hein? De fuzil. Tá falando de fuzil? Fuzil. Tem só 17 balas. Alvo da caçada e identificar. Enterra ele. Sniper não tem. E colete, alguém tem um a mais aí? Não. Colete, tem. Me lança mais um em cima. Me lança mais um em cima. Achei. Tô sob fogo. Tem um. Tem um cara aqui. Eu, 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 eu. Atacando alto. Tá me defendo essa. Finalizou? Derrubbei. Já finalizei. Não, não deu uma pena. Um. Ué. Cadê? Ele teve... Ela é de cima? Ah. Ah. Vai para que ele, é de cima. Vai para que ele, é de cima. Ah. Isso é um inimigo. É eu, caralho. Onde é que tu veio, demônio? Eu dei a volta. Nossa, tinha um cara aqui, velho. O Buyu não. Dá o dinheiro aí, acho que dá pra reviver ele. Peguei. Aí, ó, dá pra reviver. O Michel volta ainda. O Michel tá voltando. Onde é que tá? A pra esquerda ali tem meu dinheiro no chão ali, ó. Já peguei, já peguei. O cara sem munição. Zero. Vai na manha, se der, não deu. Espera aí, espera aí, Gê. A gente tá marcando mercado aí agora. Os caras tão em cima. Os caras tão em cima. Inimigos da área! Vamos ter que ir nesse carrinho aqui, ó. Marquei uma estação de compra. Ah, vai fechar. Desistando. Boa! Acabou o tempo. Objetivo falhou. A zona segura tá longe. Vamos andar. Vamos lá pro baixo, Diogo. Não vai dar varia naquele ali agora. Não vai dar. Não vai ter mais nenhum mercado. Nem se preocupa mais. Vai na manha. Ele tá aqui, Diogo. Uhum. Tá aqui na pontinha. Não vai dar. Não vai ter mais nenhum mercado. Nem se preocupa mais. Vai na manha. Ele tá aqui, Diogo. Uhum. Não. É só 12 da brava. Curtiu só? Aqui. Nossa, soldado! O que ganhou? 2x2! 2x2! É pra nós. É pra nós. É pra um só a boca. e eu não tô com nada onde é que eles estão de ouro só pode e aonde isso foi cima que 2x2 é três contra um se é a é nós três contra um tá certo se não chega tava aqui eu achei que o bichão tinha morrido oi tucido tá na hora de colocar o círculo tá se fechando tá longe vamos andando tá comprando massa tá nada e é de gols de cá ó ó e no meio da cara dele de um tiro tudo e aí